E aí chega o ápice de se tornar um dos maiores maquiadores, meu amor. Eu tenho que dizer isso porque é uma honra e é um grande profissional, sim. Quando foi que você teve contato pela primeira vez com uma maquiagem? A primeira vez que eu tive contato não foi o contato. Aí eu volto lá, vou voltar lá atrás, lá atrás. Quando tinha a rainha, que eu sou doente, uma pessoa que eu quero conhecer muito, que é a rainha Xuxa. Ai, a Xuxa, um dia eu vou te levar. Então, só de falar dela, eu... Em casa, quando a gente assistia a TV, aí vinha... Ah, tá, antes eu vou... Peraí. Aí vinha... Sabe quando tinha parte do café? Sei. Quem quer pão, quem quer pão? Às vezes a gente não tinha, Lisa. O pão e o café para tomar. Mas eu me satisfazia em ver a Xuxa, porque ela sempre... Ela não tem uma luz que... Sei lá, eu... Ela... Acho que encaminhou muita gente, né? Através do programa dela. Aí tinha um quadro no programa dela chamado Transformação. Lembro. Você lembra desse quadro? Lembro. E eu... E vem aquela briga da não aceitação por ser gay, não aceitação, mas eu tava vendo os caras... O pessoal transformando as mulheres em... Divas lindas. As mulheres chegavam um caquinho e saía lindo. Eu falei, gente, que coisa linda. Eu acho que é isso que eu quero pra mim. E aí? Aí tem... Aí vem aquela parte de eu dar o conflito meu de aceitação de ser gay ou não. Eu falei, mas eu não posso fazer isso porque eu vou sofrer um preconceito lá. Mas isso, olha só. Eu fui... Eu amadureci muito cedo. Então eu tinha... Tava num período dos 11 anos. Sim, sim. Eu já tinha essa cabeça. Entendi. Eu falei, eu não posso virar um profissional desse porque eu vou ser sempre taxado como gay. E aí você começou... E eu fui guardando aquilo pra mim. Fui guardando aquilo pra mim, entendeu? Mas eu sempre mexi com coisas. Sempre tive a delicadeza de mexer com coisas... Com arte em geral, né? Com arte em geral. Trabalhei como decoradora em festas. Trabalhei... Às vezes minhas amigas iam pra festa, eu pintava elas, eu deixava elas umas palhaças... E você sempre tem o dom, né, pra arte, né? É, o dom. Eu sou muito autodidata. Se você ficar na minha cabeça, ó, é assim, 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 eu não consigo assimilar. Agora, se eu pego, olho e falo, eu vou fazer, eu treinava maquiagem na minha irmã. Escondido? Escondido. E aí ela não falava nada pra sua mãe? Nada. Pintava as bonecas da minha irmã. Deixava as bonecas parecendo o Chuck. Eita, ai, Bia. Ainda bem que eu não me conhecia nessa época. Mas eu... Eu só vou assegurar porque a gente... Pode falar, filha. Pode falar. É que você é muito bonita. Olha, mas caques... Aí você começou, então, a pintar o desejo de ser maquiador. Maquiador. E cabeleireiro, né? E foi engraçado que... Eu já tinha feito alguns trabalhos fora, mas o primeiro lugar que me deu a oportunidade, por incrível que pareça que eu estou até hoje, foi a RedeTV. A RedeTV é sempre abrindo portas, né? Eu tenho hoje 19 anos de RedeTV. Você praticamente fundou a emissora. É. Então eu vi aquilo, eu achava deslumbrante, eu queria... Eu falei, gente, eu quero trabalhar com isso. Aí foi engraçado, passamos-se muitos anos, poucos anos, quer dizer que a idade aqui, eu tenho 16 anos. Aí surgiu a oportunidade, um amigo meu trabalhava na Globo e na RedeTV. Aí ele falava assim pra mim, você vai ter que... Você não quer trabalhar aqui comigo? Você sabe maquiar? Mentira, eu não sabia, eu fazia patati-patatá no povo. Aí ele falou assim, tem uma vaga, então você vai entrar direto. Falei, ah, eu vou, mas eu estava em Ribeirão Preto, fazendo decoração no shopping, que era Páscoa. Mas já tinha uns truques, já sabia fazer? Já, já sabia, já sabia, já sabia. Aí tá, foi passando, resumindo um pouco a história, eu acho que eu perdi umas 5 vagas na RedeTV e duas na Globo. Aí na sexta vez, meu amigo falou, agora é a última vez. Só que quando eu fui, aconteceu o quê? Eu ia ter que disputar com mais 3 pessoas a vaga e as pessoas eram maquiadoras. Eu falei, ah, eu não perdi. Tá, voltei pra casa, ele falou assim, então vamos fazer assim, você vai ficar com a gente, a gente vai dar um treinamento pra você, não remunerado, porque a RedeTV é uma mãe, não adianta. Sim. E a RedeTV, tenho tudo hoje que eu tenho graças à RedeTV. Aí o primeiro desistiu, o segundo desistiu, o terceiro desistiu e tinha uma externa no dia seguinte, quando eu saí da RedeTV. Aí meu chefe, antes de chegar hoje, eu virou e falou assim, olha, amanhã o carro tá passando na porta da tua casa, 3h30 da manhã, você vai pra uma externa e você vai fazer durante 10 dias esse teste com a gente. Com qual programa? Era o João Kleber. O João Kleber. Nem à toa que o João Kleber me ama. Eu amo ele também, viu gente? Aí eu falei, gente, lascou, né? Porque eu falei, gente, eu vou conseguir um emprego na RedeTV. O Ursa, eu falei assim, ah, fui no bar de baixo, era meia-noite e meia, quando ele me ligou, tava no bar bebendo, deixando a cara. É, sempre assim. Aí eu voltei pra casa, rapidinho, tomei um banho, só que nunca dava 3h30, eu não dormi, procurei a melhor roupa pôr, né? Tô esperando o carro lá na porta de casa. Cheguei na RedeTV, uma maleta de mecânico, que era um pouco... Rústico. Rústico a coisa. Aí tinha lá uma sombra azul, uma verde, uma rosa, um tom de base, dois pincéis, um spray, e era isso. Tive que maquiar 16 pessoas. E maquiou todas, e foi sucesso. Ah! Você imagina, rosa, azul, verde. Será que Caxos não fez na maquiagem? Ah, meu pai. Ficou em... Meu, pra mim tava maravilhoso. Eu perguntei pro diretor de externo, eu falei assim, não, tá ótimo, a externa é isso mesmo, coisa clean, você arrasou. E aí deu certo? Deu certo, só que assim, ainda eu tava inseguro, aí ele... Eu só que sou muito prestativo. Entendi. Eu sou maquiador, mas não custa eu tirar uma bateria daqui, eu marcar uma continuação. Entendi. Aí quando, resumindo, a gente voltou pra TV, o meu chefe chegou e perguntou pro... pro diretor de externo, e aí, o que você achou do Cacá? E aí, como a gente faz? Ele falou assim, eu não quero outra pessoa na minha externa, só ele, então pode contratar agora.